Olá, você está ouvindo as apresentações do Terceiro Simpósio Linguagem e Práticas Midiáticas, Críticas das Representações e Mediações, que celebrou 10 anos do nosso grupo de pesquisa. Ele foi realizado em abril de 2019 na Escola de Comunicações e Artes da USP e contou com a apresentação de 20 pesquisadores. A seguir, você vai ouvir a apresentação da mestranda Natália Engler Prudêncio, do Programa de Meios e Processos Audiovisuais da ECA USP. No simpósio, ela falou sobre a pesquisa que está iniciando, na qual se propõe a examinar a aparente adoção de discursos feministas na cultura midiática contemporânea, a partir do filme Mulher Maravilha. Eu acabei de ingressar no mestrado, então vai ser uma apresentação bastante geral e eu vou apresentar também algumas... Como eu trabalho com a intersecção entre a comunicação e os estudos de gênero, eu vou me demorar mais um pouquinho nos conceitos mais relacionados a gênero, que eu acho que são menos conhecidos. Mas para começar, eu queria contar um pouco sobre como surgiu a ideia dessa pesquisa. Eu sou jornalista, eu até agradeço pelos jovens, porque eu me formei aqui na ECA em 2007, já faz um tempinho. E nos últimos sete anos eu trabalhei no UOL, cobrindo cultura e mais especialmente cinema holidiano. E a partir de 2015, mais ou menos, especialmente, eu comecei a perceber que as discussões sobre gênero, sobre representatividade e o lugar das mulheres na indústria do cinema começaram a surgir com uma grande frequência. Em 2015, por exemplo, a gente teve a Patricia Arquete no Oscar falando sobre desigualdade salarial, uma carta da Jennifer Lawrence sobre o mesmo assunto, a Viola Davis falando sobre oportunidade para mulheres negras. Mas, na realidade, isso começou ali e em 2017, com a proximidade do lançamento do filme da Mulher Maravilha, o que eu observei ali no meu dia a dia de cobertura de cinema foi essas discussões realmente pegarem fogo. O filme virou um catalisador muito forte, não por acaso, é importante pontuar que essas discussões começam num período em que o feminismo também começa a voltar a ter visibilidade de forma até midiática. Então, aqui no Brasil, a gente teve, em 2015, vários movimentos, a gente teve os protestos contra o Cunha, a gente teve as campanhas Meu Primeiro Assédio, Agora Que São Elas, Meu Amigo Secreto. Então, essas coisas fazem parte ali de um mesmo momento. Mas, com o filme da Mulher Maravilha, isso foi mobilizado de uma forma muito forte, foi um catalisador muito forte dessas discussões. Trouxe aqui algumas das manchetes sobre o filme. The Hollywood Reporter, a complexa política de gênero de Mulher Maravilha. The Washington Post, Mulher Maravilha é um belo lembrete do que o feminismo tem a oferecer a homens e mulheres. The Guardian, Mulher Maravilha é um começo, mas Hollywood precisa de mais heroínas de ação. O UOL, como diretora de Mulher Maravilha, está fazendo uma revolução em Hollywood. Folha de São Paulo, que significa para as diretoras o recorde de Mulher Maravilha. E o filme, nesse sentido, falando de representatividade, ele, de fato, representa alguns marcos, pelo menos aparentemente. Ele foi o primeiro longa-metragem de super-heróis com uma protagonista mulher desde 2008. 2008 é o ano de lançamento do UOL, que inaugura essa onda de filmes de super-heróis no cinema. Foi o primeiro filme de super-heróis dirigido por uma mulher também nesse período. E o primeiro grande filme de super-herói, porque os outros anteriores eram filmes pequenos. Foi o maior orçamento já acumulado por uma diretora mulher de todos os tipos de filme. E foi o filme de maior bilheteria já dirigido por uma mulher. Até agora, recentemente, que a Capitã Marvel, co-dirigida por uma mulher, passou esse número. E o contexto disso é que, no ano anterior, a gente tinha números muito ruins. 29 das 100 maiores bilheterias apenas tinham protagonistas mulheres. E só 4% desses filmes, dessas 100 maiores bilheterias, tinham sido dirigidos por mulheres. Também é uma personagem que, desde o seu início, está muito ligada a questões feministas, a ideias feministas. O criador dela era um psicólogo, William Moulton Marston, em 1941. E ele criou a personagem para valorizar alguns ideais que ele considerava femininos e que ele achava que estavam sendo desvalorizados. Então, a ideia dele era valorizar qualidades como ternura, amor, afeto e encanto, principalmente em relação ao mundo dos super-heróis, que naquela época começava a virar algo grande na cultura. E é uma personagem também que, em quase 80 anos, persiste de forma muito forte no imaginário, a ponto de, no ano anterior ao filme, uma publicação especializada, Entertainment Weekly, elegeu ela o maior super-herói de todos os tempos, não só super-heroína. Bom, então, essa pesquisa partiu da vontade de compreender um pouco melhor o que estava acontecendo ali e ir um pouco além do que pareciam conquistas que o filme estava representando para, de fato, examinar com mais cuidado a natureza e as implicações dos discursos sobre gênero presentes no filme e em torno do filme. E ir tomando a Mulher Maravilha, então, por todas as características que eu já citei, como um exemplo bastante representativo de uma formação discursiva na mídia de massa, onde o feminismo ridicularizado e repudiado começa a passar a ser visto como desejável e descolado. Para pensar um pouco essa relação entre gênero e mídia, eu trabalho principalmente com duas autoras que são dos estudos feministas de mídia, mas que vêm de uma tradição muito forte dos estudos culturais britânicos e muito influenciadas pelo Stuart Hall, que são a Rosalind Gill e a Angela McRobbie. A Rosalind Gill, ela aponta um pouco, ela trabalha um pouco com essas contradições que existem nessas relações entre os discursos mediáticos e os vários feminismos e pontua que essa relação é sempre complexa e contraditória e caracterizada por um vai e vem entre a incorporação de elementos do movimento e estratégias que levam ao esvaziamento do conteúdo político e que mascaram a permanência de ideias antifeministas. Pensando ali nessas ideias antifeministas, elas identificam alguns estereótipos comuns, as representações de gênero na mídia no século XXI, estão listados aqui, a ideia de que a igualdade já foi alcançada, o escanteamento do feminismo em favor de discursos individualistas de empoderamento e escolha, a difamação e negação do feminismo para torná-lo entregável principalmente para as mulheres mais jovens, uma concepção classista e racista do feminismo que enfoca o machismo como uma questão individual, não sistêmica e não ligada a outras desigualdades e ao contexto mais amplo do capitalismo neoliberal, a ressurgência de ideias sobre diferenças sexuais naturais, uma sexualização muito marcante da cultura e uma ênfase no consumismo e na comodificação da diferença entre outros estereótipos. Importante eu apontar também que eu estou partindo aqui do pressuposto de que a mídia está implicada na construção da realidade, na produção e constituição de entendimentos e de subjetividades e versões do mundo. E isso inclui, então, a ideia de que a mídia está produzindo ativamente o gênero também. Quando ela delimita as categorias de masculino e feminismo, quando os discursos midiáticos fazem essa delimitação, eles não estão só representando o gênero, mas produzindo o gênero. Então, aqui eu estou trabalhando com uma ideia de tecnologias de gênero, que parte da Tereza de Lauretis, em que ela caracteriza o cinema, mas ela está falando também de outras instâncias, como uma dessas tecnologias de gênero. Então, ela coloca que a construção do gênero ocorre hoje através das várias tecnologias do gênero, por exemplo, o cinema e discursos institucionais, por exemplo, a teoria, com o poder de controlar o campo do significado social e, assim, produzir, promover e implantar representações de gênero. Então, na visão da Tereza de Lauretis, a representação do gênero é a sua construção. E ela também aponta o cinema como um importante locus para a análise dessas representações e das disputas e negociações em que aquelas estão sujeitas. Porque, segundo ela, a representação da mulher como espetáculo, o corpo para ser olhado, local da sexualidade e objeto de desejo, tão difundido em nossa cultura, encontra no cinema narrativo sua mais complexa expressão e mais ampla circulação. A gente está falando aqui ainda dos anos 80, talvez isso tenha mudado um pouco, mas acho que continua sendo um espaço importante para a gente pensar essas representações. E, além disso, em nossa civilização da imagem, como o Bartos chamou, o cinema trabalha mais efetivamente como uma máquina de representação a qual, ao produzir imagens de mulheres ou não, também tende a produzir a mulher como imagem. Então, por isso que a representação da mulher como espetáculo no cinema constituiria um ponto de partida para a gente poder entender a diferença sexual e os efeitos ideológicos dela na construção dos sujeitos sociais. Essa é um pouco a perspectiva do qual eu parto, para examinar um pouco, a partir da Mulher Maravilha, o momento atual dos discursos sobre gênero na cultura midiática. E, trabalhando aqui com esse contexto, a gente já viu que esse momento é caracterizado por disputas e negociações entre uma multiplicidade de novos e velhos feminismos e ideias revitalizadas, antifeministas e misoginia popular, etc. Então, o meu objetivo aí na pesquisa é examinar a aparente emergência de uma sensibilidade feminista na cultura midiática contemporânea, analisando a natureza e as implicações dos discursos sobre gênero, que ganharam visibilidade no contexto dessa sensibilidade, tomando como objeto de pesquisa para tal o filme Mulher Maravilha. De forma mais específica, identificar e analisar os supostos discursos feministas em Mulher Maravilha e nas falas dos profissionais envolvidos, analisar se e de que forma esses discursos se interlaçam com ideias antifeministas e com temas e estereótipos recorrentes nas representações de gênero na mídia do século XXI, procurar descrever as delimitações de gênero que são operadas na cultura midiática, como elas estão visíveis no filme e em torno dele, e compreender como essas delimitações são decodificadas e reverberam no nível da recepção do filme, a partir das respostas a eles produzidas pela crítica jornalística especializada em cinema, que aqui eu estou pensando como receptores do filme também. Pelos objetivos, talvez eu dê para perceber que eu trabalho um pouco com o modelo do Stuart Hall de codificação e decodificação, então eu estou me propondo aqui adotar essa perspectiva dele de que os significados compartilhados que sustentam a cultura estão em constante disputa e negociação dentro de um circuito comunicativo e nesse circuito é preciso que os significados sejam codificados, decodificados para circular entre emissores e receptores. Esse modelo é útil nessa pesquisa porque ele sugere essa questão que é como o discurso de gênero é negociado nos momentos ou níveis da construção dos significados da mídia, que são a produção, o texto e a recepção. É um modelo que eu acredito também ser útil porque ele abarca as contradições possíveis em cada um desses níveis. Então, por exemplo, entre os propósitos econômicos e ideológicos de um estúdio de cinema que opera numa lógica capitalista e as práticas profissionais e as tradições estéticas dos profissionais criativos. E também uma outra vantagem disso é que, ao considerar também a questão da recepção, ele leva em consideração a heterogeneidade dos receptores, que são construídos, obviamente, por categorias sócio-históricas, de gênero, classe, raça, etc. E também leva em consideração possibilidades de leituras resistentes ou desconstrutivas existentes nos próprios processos do texto. E isso, eu acredito, pode se fazer presente, inclusive, na prática da crítica, da crítica que pensou na crítica jornalística sobre cinema, que ela também participa da negociação social de significado e na definição e operação da identidade. E é isso. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Todas as apresentações estão em nosso site. Confere lá, usp.br barra midiato. Até a próxima. Esse podcast é uma produção do Midiato, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele foi produzido em agosto de 2019 e gravado no Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA USP. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.